Você já ouviu falar desse filme Dinossauros 2000? Esse filme, né, foi estreado pela Disney, foi feito pela Disney, né, é um filme muito legal. E deixa aí nos comentários se você assistiu ou não. Então, vou falar pra vocês hoje sobre esse filme. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Então, né, esse filme conta a história de um Iguanodon, né, que se chama Aladá. E antes de nascer, o bando seu, né, seu bando foi atacado por um Carnotauro. E aí, né, ele se perdeu da sua mãe, né, e depois foi adotado por Lemuris. E agora, né, depois de que sua casa foi destruída, os Lemuris e Aladá procuram agora uma nova casa para morar. E depois eles encontram novos amigos que estavam procurando por uma área dos ninhos para fazer seus filhotes. Também teve muitas pessoas falando, né, que a Disney errou em fazer esses dinossauros aparecerem frequentemente. Mas por quê? Porque aí temos um paquirinossauro e um brachiosauro vivendo juntos. Todos sabemos que o paquirinossauro e o brachiosauro viveram em tempos diferentes. Então, acho que a Disney vacilou aí nesse ponto de colocar dinossauros vivendo em épocas diferentes. Então, Aladá parte com sua família de Lemuris em busca de uma nova casa. Mas depois eles sofrem ataques de velociraptores. Então, depois de sofrem ataques de velociraptores, o Aladá, né, que é o nosso Iguanodonte, o principal do filme, encontra uma nova manada de Iguanodontes comandado por Grom. E o Grom, né, como você já sabe, né, muitos que já assistiram esse filme sabem como é que ele é. O cara chato lá, né, o burricido que não tá nem aí pra ninguém. Então, né, você já sabe como é que é quem assistiu, sabem como é que é o Grom. E também, né, tivemos a participação do Oviraptor, né, eu esqueci de falar que ele apareceu e roubou o ovo do Aladá, né, antes dele eclodir e nascer. Aí depois, né, o ovo cai na cachoeira, os, né, o Oviraptor briga com outro Oviraptor que também queria o ovo. E aí o Aladá encontra sua nova família de Lemuris. Então, né, depois de sofrerem ataques dos Oviraptores e encontrar um novo bando, é, Grom, né, supostamente um líder, aceita o Aladá, né, no novo bando dele junto com sua família de Lemuris. Então, né, com a falta de água, né, e a área dos ninhos estava muito longe, Grom, né, pede para Pluton, né, que é o seu assistente, digamos assim, né, que é outro bando de um chapo também, é, manda ele escolher um baquedor, né, para procurar água naquele local, sendo que o Aladá e o Brachiasal, né, já tinham encontrado água naquele local, mas o Grom queria encontrar águas em outros lugares também. Então é aí que o nosso vilão chega, o Carnotaurus Rex. Por que que eu digo Carnotaurus Rex? Porque quando ele, quando tira os chifres e só coloca os dois dedinhos, fica igualzinho um Tiranossauro Rex. Então, é, alguém, algumas pessoas decidiram chamar ele de Carnotaurus Rex, por esse motivo dele parecer um Tiranossauro Rex, quando tira os seus chifres. Então, né, é, depois que Grom manda Pluton, é, e um batedor, é, procurarem água, os Carnotaurus, né, supostamente estavam procurando por água também. Então, os Carnotaurus veem que Pluton e o Batedor, sem nome que eu não sei, vão lá e atacam Pluton e o Batedor, que eu não sei o nome. E então, o Batedor morre, Pluton fica machucado e avisa aos outros. Então, né, Pluton encontra Aladá, ou melhor, Aladá encontra Pluton, e leva ele até a caverna para curar, né, das feridas que o Carnotauro provocou nele. Daí que eles sentem o cheiro, né, já que Carnotaurus, né, são ótimos farejadores, sentem o cheiro do Aladá, né, supostamente do Pluton e vão até a caverna. Então, os Carnotauros sentiram o cheiro do Aladá, então foram para dentro da caverna e começaram a briga. O Aladá tentou fugir, mas foi pego, mas o Pluton, que estava, digamos assim, na metade da vida, né, das forças, conseguiu salvar e se sacrificar para salvar a vida de Aladá. Então, depois, Aladá e os outros encontram a área dos ninhos já, que o Grom, né, nem conseguiu achar ainda, e ia passar por cima. Resumindo, Pluton morre, Aladá vai, né, salvar a manada, porque Grom estava levando para o lugar errado. Grom, né, briga com Aladá, né, porque fica com raiva, né, porque Aladá estava tentando tirar os outros do caminho para levar para a área dos ninhos. Então, é aí que eles brigam e a irmã do Pluton, né, salva ele, né, e o Carnotauro chega. Então, depois que sobrou apenas um Carnotauro, Aladá consegue salvar o bando e o Carnotauro, né, não consegue pegar nenhum. Eu fiquei triste aí por esse Carnotauro. Mas, né, ele vê que o Grom, né, que sobrou, estava fugindo. Então, o Carnotauro, né, decidiu pegar o Grom. O Grom ficou sem saída. O Carnotauro estava tentando pegar ele. Mas aí, a irmã de Grom chega para salvá-lo. Então, é... De tão forte que o Carnotauro é, ele conseguiu vencer da irmã do Grom. Então, o Carnotauro chega e salva ela. Então, né, o Carnotauro morre e todo fica bem. Mas, né, quando eu falei que tudo ficou bom, quer dizer que o Carnotauro morreu e não tem nada com que se preocupar. Mas aí o Grom morreu, né. Fiquei um pouquinho triste, né, porque embora é... Uma dele e ele tiveram afeto, né, a irmãs, porque são irmãos, eu fiquei um pouquinho triste com ele. Não tem nada com ele. Então, né, tudo fica bem final. O Adar, né, o Iratai, consegue levar os dinossauros para a área dos ninhos. E, então, né, eu queria que tivesse uma continuação, né, mas só ficou por aqui. E eu espero, né, que tivessem o 2, né, porque esse filme foi muito bom. Foi o quinto filme mais assistido no ano de 2000. E espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscrevam aí. Falou!